Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NNBR e as notícias do governo federal. Aprovada no Senado a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. A medida deve ser promulgada na quinta-feira pelo Congresso Nacional. E ao vivo o repórter Paulo La Sálvia tem outras informações para a gente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. Bom, nesse momento aqui no Senado existem poucos senadores na casa. Está ocorrendo um intervalo entre a sessão extraordinária que começou pela manhã e a sessão ordinária que vai começar daqui a pouco. Os senadores começaram a debater em segundo turno a proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos no fim da manhã. Quando era por volta de uma e meia da tarde, o texto base já havia sido aprovado pelo placar de 53 votos favoráveis e 16 contrários. Logo depois, os senadores votaram dois destaques que poderiam alterar o texto original. Mas como esses destaques foram rejeitados, foram derrubados pelos senadores em plenário, prevaleceu o texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados em dois turnos e também agora pelo Senado em dois turnos. E é esse texto que vai seguir para a promulgação do Congresso Nacional em sessão marcada para as nove horas desta quinta-feira, 15 de dezembro. A base governista aqui no Senado disse que a aprovação da proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos é bem-vinda, porque nos últimos anos o crescimento dos gastos orçamentários foi maior do que o crescimento do PIB, ou seja, da economia brasileira, e que a PEC, quando se transformar em lei, que vai acontecer a partir da próxima quinta-feira, vai estabelecer um ambiente econômico propício tanto para a geração de empregos quanto para a retomada do crescimento econômico. Este mesmo argumento foi utilizado agora há pouco pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, aqui no Senado. Ele conversou com a imprensa e disse estar otimista em relação à recuperação do crescimento econômico da economia brasileira a partir da aprovação da PEC e que, principalmente, os gastos com a educação não vão ser reduzidos a partir do ano que vem. Vamos acompanhar agora como vai funcionar a lei que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. A PEC limita o crescimento das despesas públicas federais para os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. O aumento não poderá ser maior que a inflação acumulada em 12 meses. O cálculo é feito até junho, quando é elaborada a lei orçamentária para o ano seguinte. Em 2017, as despesas não poderão crescer acima de 7,2%. O órgão que desrespeitar o teto não vai poder, no ano seguinte, dar aumento de salário, contratar pessoas ou criar despesas até que volte a respeitar o limite de gastos. As regras valem por 20 anos, mas poderão ser revistas no meio do período, ou seja, após 10 anos. Saúde e educação só entram no novo regime fiscal a partir de 2018. Nem todas as despesas estão sujeitas ao teto. Ficam de fora transferências do governo federal para estados e municípios, os gastos para a realização de eleições e as transferências ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. E o presidente Michel Temer participou agora há pouco do lançamento do Programa de Renovação da Frota de Ônibus do Sistema de Transporte Público do País, o Refrota 17. O repórter, a repórter, desculpe, Paola, Paola Oliveira fala com a gente aqui. Paola Deorti fala com a gente aqui. Me confundi todo aqui, Paola. Desculpe. Boa tarde. Imagina, José Luiz. Pois é, o Ministério da Cidade vai disponibilizar 3 bilhões de reais para a renovação da frota de ônibus no Brasil por meio do Refrota 17. Isso corresponde a renovar 10 mil ônibus, que são 10% da frota de 107 mil ônibus de todo o Brasil. O objetivo é incentivar aí a cadeia, o sistema produtivo do transporte público no Brasil e também dar um transporte melhor para os mais de 30 milhões de brasileiros que usam os ônibus todos os dias. Participaram desse evento o presidente Michel Temer, como você disse, e também o ministro das Cidades, Bruno Araújo. O ministro comentou os benefícios dessa nova iniciativa. O setor gera em torno de 540 mil empregos diretos e esse lançamento hoje permite que nós possamos ativar toda uma cadeia de produção e de serviços, não só na montagem desses equipamentos, na montagem dos ônibus, gerando empregos nas montadoras, bem como na garantia do incremento do serviço com as revendas que passam a ter maior atividade e viabilizando as concessionárias e permissionárias uma fonte de acesso a recursos de crédito objetiva, factível, de poder permitir que os usuários do serviço brasileiro, nas 1.800 empresas operadoras de ônibus do país, possam atender os 34 milhões de brasileiros transportados dias por esse sistema. E durante o lançamento do Refrota 17, o presidente Michel Temer comentou a aprovação pelo Senado Federal da proposta de emenda à Constituição que coloca um teto para o aumento dos gastos. O presidente Michel Temer comentou a importância dessa e de outras iniciativas para o país. E hoje no Brasil, se você não tiver coragem, você não consegue governar. Se você não tiver coragem, para que eu vou restringir os gastos num governo de dois anos e pouco? Nenhum sentido teria essa restrição. Se não tivéssemos coragem, para que eu vou mexer na questão da previdência? Ora, poderia perfeitamente deixar para depois, não é? Poderia deixar para depois outro que vier em 2018 que cuide do país todo atrapalhado e todo desarticulado. Mas esta não é a missão de quem deve tudo ao Brasil e de quem ama o Brasil. A missão de quem ama o Brasil é exata e precisamente unir esforços e tomar essas atitudes que eu estou rotulando modestamente de corajosas. E o presidente Michel Temer, que nós vimos aí no lançamento do Refrota 17, ligou no fim desta manhã para o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. De acordo com a assessoria da presidência, a conversa foi amigável e positiva. Donald Trump cumprimentou o Temer pelas reformas e medidas que vêm sendo feitas para promover o crescimento do Brasil. Os dois presidentes concordaram em lançar, logo após a posse de Trump, uma agenda Brasil-Estados Unidos para promover ainda mais a integração entre os dois países. As equipes econômicas de Brasil e Estados Unidos devem começar a se reunir a partir de fevereiro para elaborar essa agenda. E o repórter NBR fica por aqui. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às cinco da tarde na próxima edição. Acompanhem a gente também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Obrigado.